Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de algumas derrotas que infelizmente a liberdade de expressão teve em função de ações na justiça. A justiça brasileira, olha que novidade, está plenamente do lado da esquerda e tem tomado decisões para limitar a liberdade de expressão aqui no Brasil no sentido que a esquerda quer. Vamos entender esse assunto, a Jovem Pan parece que a justiça negou eliminar para o Sleeping Giants, então o Sleeping Giants pode continuar atacando a Jovem Pan, também da revista Oeste com a Aos Fatos e por fim, também aquele movimento todo da Rede Globo com relação aos canais Redpill e coisa e tal, teve resultado e o YouTube parece que fez uma limpa nisso daí. Vamos entender o que está acontecendo, essa notícia foi sugerida por o importante é que o amor venceu, ser Redpill é agir em legítima defesa e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram que o Sleeping Giants, vou começar com o caso da Jovem Pan aqui, o Sleeping Giants fez uma campanha muito grande para os anunciantes saírem da Jovem Pan e teve algum sucesso, alguns anunciantes de fato aceitaram sair da Jovem Pan, isso causou um prejuízo a Jovem Pan que entrou na justiça contra o Sleeping Giants, acusando eles de difamação. Eu expliquei na época que de fato o que o Sleeping Giants faz pode ser definido como difamação, difamação é um crime contra a honra, mas dentro do direito brasileiro essa honra pode ser honra da pessoa jurídica também, não precisa ser honra da pessoa física, né? Então, de fato isso era cabível, agora a questão toda é, no final, no mérito, o Sleeping Giants vai precisar provar que o que ele falou era verdade, ou seja, que a Jovem Pan de fato incentivou os ataques no dia 8 de janeiro e coisa e tal, se não conseguir provar isso fica evidente a difamação e provavelmente vai ter uma consequência de indenização aí nesse meio tempo. Só que a Jovem Pan queria mais do que isso, queria que eles fossem proibidos de continuar com essa campanha e que determinados conteúdos do Sleeping Giants fossem retirados de forma liminar, né? E daí o Tribunal de Justiça de São Paulo negou esse pedido de liminar, então a ação continua ocorrendo. Lá no final ela pode chegar à conclusão de que realmente o Sleeping Giants está errado, a Jovem Pan está certa, o Sleeping Giants tem que pagar uma grana de indenização para a Jovem Pan. Então, eliminar, o que é eliminar? Eliminar é quando você tem uma decisão no início do processo, antes de você ter a decisão final do processo, para ser mais rápido, né? E daí você tem que comprovar que realmente está tendo um prejuízo grande, que tem problema e que tem, de fato, que a empresa está, a causa sua tem muita chance de dar frutos, né? Foi esse o problema, né? A questão justamente do Fomo Bono Iuris, que é um requisito da liminar e o juiz entendeu que não havia nesse caso, ou seja, não havia claramente difamação por parte do Sleeping Giants. Então, seja como resultado disso, não quer dizer que a Jovem Pan perdeu a ação, ela perdeu essa batalha, perdeu esse pedido, a ação continua ocorrendo, vamos ver como é que vai chegar lá no final, mas eu sinceramente não tenho muitas expectativas, né? É o que eu falo para vocês e o que eu vou fazer a conclusão desse meu vídeo vai ser justamente isso. Nós estamos numa fase que não tem jeito. Se você quer liberdade de expressão, se você quer poder se falar, você tem que recorrer cada vez mais a mecanismos libertários. Esquece justiça estatal. Justiça estatal não vai resolver o seu problema, né? Jovem Pan até conseguiu no primeiro momento, na primeira instância, mas aí derrubaram no tribunal e para para pensar, né? Mesmo que, vamos supor que a Jovem Pan ganhe, eles podem ficar recorrendo, isso pode chegar no STF. Quem que vocês acham que o STF vai julgar favoravelmente entre Jovem Pan e Sleeping Giant? Me fala. Pois é. Então a chance da Jovem Pan ganhar essa história toda é muito pequena no final, né? Pois bem, e não foi só ela, né? Também o Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo tribunal, acatou o recurso da Aos Fatos contra a Oeste, porque a Oeste também estava reclamando de difamação pelo fato da Aos Fatos ter feito uma checagem numa matéria da Oeste. E daí também a mesma coisa, difamação, coisa e tal, isso está prejudicando a imagem da empresa, esse tipo de coisa. E o juiz entendeu que não, que você censurar a checagem de fatos também é uma forma de censura. Então Aos Fatos tem o direito de falar, de fazer a checagem de fatos, né? E é o que eu falo pra vocês, de fato, até do ponto de vista da ética libertária, tem razão, porque de fato, a checagem de fatos é uma espécie de um artigo que a pessoa está escrevendo sobre o artigo da outra pessoa. Eu concordo que é uma besteira completa esse tipo de coisa, porque no final das contas é totalmente direcionado essas agências de checagem de fato, elas só checam os fatos que interessam pra pauta esquerdista delas, então acabam sim prejudicando a liberdade de expressão de forma geral, mas eu concordo, se você proíbe elas de falar, como é que você vai falar alguma coisa, né? Você também tá querendo a limitação da liberdade de expressão. Então, de novo, o que que mostra aqui? Recorrer à justiça estatal não resolve. O que a gente tem, pra quem quer lutar pela liberdade, pra quem quer lutar contra a esquerda, o que resta é os mecanismos libertários, né? É você ter canais descentralizados, canais pequenos, muitos canais, meios alternativos, Rumble, BitChute, Odyssey, esse tipo de coisa, justamente pra você ter uma aderência, uma capacidade maior de resistir aos ataques dessas grandes redes, né? Não tem jeito, não tem outra alternativa. A justiça tá capturada pela esquerda, a gente sabe disso, então não adianta recorrer à justiça. Você pode até ter uma vitória num ponto ou outro, mas no final das contas vai acabar perdendo, né? Outra informação que teve também, você lembra que alguns dias atrás, algumas semanas já, né? A Rede Globo começou uma grande briga com canais que fazem redpill, né? Que ficam falando questão de relacionamento de homens com mulheres e coisa e tal, e eles acham que esses canais são todos misóginos e coisa e tal. Embora, como eu tenha dito pra vocês, realmente algumas opiniões eu discordo, outras eu concordo, outras eu não tenho opinião formada. O fato é que, independente de você gostar ou não da opinião, eu acho que é um direito das pessoas expressarem a sua opinião. Essa ideia de que, ah não, a sua opinião é racista, a sua opinião é ruim, é errado. Não, você deve ter o direito de falar a sua opinião, é o princípio da ética libertária. Se você proíbe as pessoas de falar determinada coisa, você não tá impedindo elas de pensar naquela coisa. Ao contrário, você tá garantindo que elas vão pensar naquilo e não vai ter ninguém pra botar um argumento contrário àquilo, porque ela não vai falar, ninguém vai argumentar contra. Então o ideal é deixar as pessoas falarem mesmo, mesmo que as pessoas falem besteira. Você vai lá e argumenta. Essa é a visão da ética libertária. Você não é que, ah não, é tudo legal falar qualquer coisa. Não, poder você pode. A ideia é justamente expor esse tipo de comportamento idiota pras pessoas apresentarem contra-argumentos pra você, né. No final das contas, né, aquela campanha de sempre, fantástico, mostra coisa, aí o pessoal vai em cima das empresas. A próximo passo agora vai ser a lei de misoginia, você pode ter certeza que já estão preparando isso. E o YouTube diz que impôs punições a 500 vídeos publicados por 80 canais, que eles chamam aqui de masculinistas, que usavam a plataforma pra disseminar conteúdo misógino nas redes, né. Então, algumas punições foram restrição pra acesso a menores de 18 anos, ou seja, eu imagino que é só permitindo maiores de 18, né. Desmonetização e remoção de conteúdos e penalização, eu tô imaginando que isso aqui foram strikes que o pessoal recebeu, né. Enfim, no final das contas, conseguiram isso daqui. Isso aqui não tem justiça, isso aqui eles conseguiram só reclamando com o YouTube. Mas aí o meu ponto é esse, o pessoal que tem esses canais pode entrar na justiça pra tentar conseguir reverter esse tipo de coisa? Poder até pode, mas repara o problema que você tem aqui, né, você tem o problema que a justiça tá do outro lado. A verdade é que no final das contas, esse tipo de coisa, repara que mesmo isso daqui, olha só, aos fatos não usou justiça. Ela falou direto com o YouTube. Esse é o caminho, o caminho que você tem agora é o caminho de você falar entre as pessoas usando a informação descentralizada. Puxar a justiça não vai resolver nada no final das contas. O mesmo caso aqui da revista Oeste que queria tirar a checagem de fato. Esquece esse negócio de checador, ninguém leva a sério o checador de fato, a verdade é isso. Essa coisa vai morrer sozinha porque ninguém leva a sério isso daí, justamente por serem tão tendenciosos, tão enviesados nas análises que eles fazem, né? Chega a ser engraçado no final das contas. E a Jovem Pan é aquele negócio, né? Eu também disse na época que eu fiz o vídeo sobre isso daqui, que eu acho que a Jovem Pan tem que procurar realmente focar na internet, focar em canais, diversos canais com o conteúdo dela. E é isso daí, esse negócio de tentar bater na justiça não adianta. Esquece, os mecanismos estatais estão falhando, estão sendo todos cooptados pela esquerda. O que resta à sociedade é buscar mecanismos libertários, descentralização, redes alternativas, deep web, se for o caso. É isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.